O ônibus que faz a linha Florianópolis-Pinheira foi abordado na praia cumprida em São José ontem à noite. Quatro homens armados entraram no veículo anunciando o assalto. Eles chegaram a agredir o motorista. Foi coisa rápida, a gente nem deu para... Quando o filho percebeu, já tinha pegado o rapaz, já tinha assaltado os motos com o pessoal aí dentro. E o sol levou esse colinhado ali e mais nada. Por sorte, o cobrador havia desembarcado antes e levado todo o dinheiro do caixa. Tive que fazer um negócio particular ali no Bradesco. Daí desci ali, quando eu fui embarcar o motorista estava assustado, que foi assaltado. O dinheiro estava comigo, guardei o dinheiro todo. Os homens levaram cerca de 5 mil reais de um casal de argentinos e dois notebooks. Depois do assalto, os bandidos furtaram o veículo e fugiram. A polícia militar fez rondas no local, mas até agora ninguém foi preso.